Ladalto aos 90 Basta alguma topologia e palavras Os números ainda desnecessários Aportarão ao seu tempo Sobre os versos macios da aventura Ladalto caminha As equações que escreverão o mundo Com seus passos largos Sublinha as planícies da ilha Sonhando invenções de um tempo vermelho Na luta vermelha que travamos Sob equações que se aninham Em um mundo dentro da cabeça Que enumerado, vermelho Existe em meio a contínuos misteriosos Que em azuis se dissimulam Quanta coisa de mundo Te trouxe nessa hora Além de teu corpo esguio e bailarino Quanto pensamento distraído Nas brechas, nos gritos Nas horas partidas, nas flores partidas Como verdades de flor Voavam nas histórias matemáticas Que a teu lado vivemos Nesta garrafa infinita Retorcida, não orientável Na qual mergulhamos contigo Nossos poemas, projetos Amores, modelos Nossos números E as horas deixadas ao vento E as que pacientes Esperam teus próximos passos Nesta garrafa sem fundo Nesta palavra viva Que nela escorrega e se esconde Guardando dos números Sua pele de seda E toda a poesia Que ainda veste teu corpo matemático Eu não sei nem o que falar A gente está comemorando Os 90 anos do professor Luiz Adalto Que é um marco Na vida de uma pessoa Chegar aos 90 anos Chegar produtivo Chegar com a história Que ele tem com o nosso instituto Ele é certamente Um dos marcos Da nossa formação institucional Na criação do nosso programa De pós-graduação Na criação do nosso instituto Depois da reforma universitária E se tornou sempre para a gente Um exemplo De uma pessoa Que generosamente Esteve sempre dedicado Ao crescimento da instituição Com seis meses Eu fui para casa Dos meus avós maternos E de lá eu só acordei Quando eu tinha uns 10 anos Eu tinha umas tias Que estavam no Caritó Como dizem o nosso Elas que me ensinaram Ensinaram a ler Escrever Contar E com 10 anos Me mandaram para Fortaleza Eu fiz um exame de admissão Não acredito que um exame de admissão Antes me fizeram um estágio Numa professora Que já vinha para a Catuba Chamada a dona Zé Finha Eu passei um ano estudando Com a dona Zé Finha O que é gozado É que não havia papel Então a gente tinha Uma lousa assim Chamava lousa mesmo E escrevia com um creyão Tinha um creyão Que a gente comprava E escrevia na lousa A lousa era de ardosa Hoje eu sei que é ardosa E o creyão Era um creyão próprio Muito bem Fiz aquele estágio Com a dona Zé Finha Fui para o Angra Para o Colécio Fares Brito Fiz o exame Entrei E fiquei quatro anos lá Eu morava sozinho Em Fortaleza Morava na pensão Fazia o que eu queria Livre Com aqueles meus amigos Da Pacatuba Que eles Eu falei para a Luzinha A gente acabava de almoçar A aula era de manhã Aí eu ia estudar E eles iam dormir E eu dormia Quando eu dava três, quatro horas Não estudava nada É uma homenagem singela Devido a figura importante Que o professor Luiz Adalto Tem para a matemática no Brasil Para a matemática fora do Brasil E principalmente Pela constituição De uma massa crítica Voltada para a educação É uma constituição sólida E que nos deixa assim Muito orgulhosos Por sermos ex-alunos Do professor Luiz Adalto Luiz Adalto Ele é uma referência No Brasil Como educador Matemático Constituidor Como eu já disse De uma matemática Que se faz no Brasil Na área de equações diferenciais parciais Mas minha vocação Era dar aula Eu sentia Que eu queria dar aula E o pessoal Queria que eu fosse médico Porque médico Dava muito dinheiro Meu pai era muito Assim Gostava de dinheiro Mas eu não tinha Muita influência dele Tinha mais meu avô Que era um cara calado Sesudo Ele era Não dava bom dia Falava comigo assim Bem formal Eu ia estar falando Quando eu tinha um almoço Lá no engenho Era o seguinte Era uma big mesa Ele se arrumava Ele se arrumava todo Se vestia com a camisa branca Ficava na cabeceira Minha avó ficava do lado Porque ele não dava a mínima Para ela Eu mais para cá A mesa todinha Quando ele acabava Dava as costas E ir embora Aí o pessoal saia Ele não gostava da minha avó Mas teve 16 filhos com ela Como gostava Praticamente em todas as universidades federais brasileiras Certamente você tem realmente um traço do professor Luiz Adalto Seja porque ele orientou um professor que atua lá Seja porque tem um aluno de um seu orientando Mas de qualquer maneira Certamente se fizer um DNA Vai se perceber Que em todos os departamentos de matemática Das universidades brasileiras Tem um resultado do trabalho profissional Do professor Luiz Adalto Como um formador Aí eu vim para o Rio Aí eu entrei na faculdade Eu botei o quadro ali O primeiro quadro Era um ambiente excelente Eu quando entrei lá Eu digo para vocês Que mudou a minha cabeça A minha maneira de pensar A vida Eu não pensava Assim O que eu ia fazer Como é que eu vou fazer Não tinha esse certo crítico Lá eu aprendi Aprendi porque Eu encontrei pessoas Muito corretas e sérias Aulas bem dadas Um controle Se você sabia ou não sabia Tinha exame oral Hoje não existe mais exame oral A professora Luiz Adalto tem uma Uma capacidade de incentivar as pessoas É uma capacidade de pessoas muito grande Ele tem diversos ex-alunos e diversos filhos desses ex-alunos e netos desses ex-alunos distribuidos pelo Brasil inteiro e mesmo fora e justamente para essa capacidade que ele tem de orientar e incentivar para o estudo da matemática Não só da área específica dele Mas da matemática de modo geral A postura nas disciplinas que ele ensina A consciência de que uma disciplina é um diálogo entre o professor e os alunos Então não é o professor conduzir conforme ele acha que deve ser Mas é fundamental a necessidade da turma A necessidade dos alunos A possibilidade que eles têm de realmente aprender o que ele está expondo Fiz os quatro anos Quando chegou no final Um professor lá me perguntou se eu queria Se auxiliar de ensino Auxiliar de ensino era o seguinte Você dava aula seis horas Por semana Ganhava um contrato de dez meses E mais nada E os dois meses a gente dava aula para poder viver A aula em cursinho O professor Luiz Adalto é uma pessoa muito generosa Como todas as pessoas que o conhecem sabem disso E, além do mais, ele é uma pessoa muito preocupada É uma pessoa engajada, comprometida com a educação desse país E contribuiu muito com a nossa instituição Se hoje nós temos um mestrado consolidado E um doutorado em consolidação Todos esses dois cursos na área Em que nós fomos formados aqui Ou seja, diretamente ligado ao professor Luiz Adalto É graças exatamente A boa vontade dele em receber E nos receber aqui de braços abertos E sempre facilitando a nossa vida No que era preciso Não só matematicamente falando Mas até mesmo Se a gente precisasse de um local para ficar Ele procuraria ajudar de alguma forma Sabe? Então é uma pessoa muito, muito generosa E aí ele está Nós não poderíamos deixar de vir Prestigiar esse momento único Não é todo dia que se faz 90 anos E com toda essa vitalidade Minha meta era aprender matemática Porque naquela época A matemática Essa análise que a gente tem hoje Ela foi criada Eu não digo inventada Porque matemática você não inventa Você cria Foi criada na metade do século passado O livro que a gente estudava Era o livro do Banner Não sei se vocês conhecem O livro do Banner O livro do Banner Não tem nenhum teorema de Banner Em varial complexo Não tem É um teorema de Banner real E lá pelas tantas Ele e o professor Mandavam você ler um pedaço Daqueles por Era uma tortura Porque você não tinha A maturidade para aprender Que estava contido naquele livro Um livro E um curso que me influenciou muito Foi porque a gente estudava aquelas coisas todas Teórico Estava estudando Teoria da ordem Que chama reticulado Que o pessoal de Álvaro usa muito Eu queria ver um exemplo Onde usasse toda aquela maquinagem E eu vi num curso de física matemática Que eu falei hoje No livro do Pesco Aliás, eu ainda tenho esse livro até hoje Introdução à física matemática É um livro grande Com todos esses problemas Que eu tirei muito E botei na pós-graduação No fundão Já olhando Com a linguagem de soluções fracas Tem muitos exemplos dali Que eu tirei desse livro E vira uma distribuição É outra coisa Não é mais uma função Então eu estudava Eles também não sabiam Que aquilo eu podia ver Como uma distribuição A gente não consegue Mensurar A importância do professor Não só na matemática Mas também na parte pessoal Da nossa vida Porque primeiro A gente não consegue ver o professor Longe da dona Lurdinha Então a gente já vê uma família E foi isso sempre que a gente Teve como exemplo O professor É a dona Lurdinha Em todos os momentos Das nossas vidas Como alunos E agora como professores Também colegas dele A ideia dele sempre foi essa Quer dizer Os ensinamentos que a gente aprendeu Que eu aprendi particularmente Fora do academicismo É que a gente tinha que Tomar os alunos não muito bons E transformar os alunos bons Quer dizer Com uma boa formação Então eu estou muito contente De participar aqui Nessa comemoração dos 90 anos do professor E espero que seja muitos anos mais De vida e saúde para ele Eu só tenho a palavra de agradecimento para ele Por tudo que ele fez por mim Pela matemática no Peru e no Brasil Agradeço ao professor Pelo exemplo de pessoa Exemplo de matemático Exemplo de vida Que ele passa para a gente É como se eu fosse filha dele Muitas coisas eu aprendi Como na minha vida profissional Mas também aprendi na minha vida pessoal Luiz Adalto é uma inspiração para todos nós E eu me lembro aqui Do episódio em que eu esqueci um livro No trem da Central do Brasil E ele disse Olha você tem que dar um jeito E eu disse para ele Professor eu vou fazer uma oração Vou pedir a Deus Que Deus faça com que esse livro Retorne de alguma forma Não sei como Ele disse está bom E por incrível que pareça Depois de duas semanas Eu recebi um telefonema Da bibliotecária Da biblioteca do Instituto de Matemática Dizendo Professor Joel Uma pessoa veio aqui E encontrou esse livro No trem E veio devolver esse livro E eu fui lá E fiquei muito contente E logo em seguida Fui transmitir Esta informação Para o professor Luiz Adalto E ele me disse assim É De fato Deus existe E te protege E por aí foi Uma coisa foi Daí entrei aqui Comecei a dar aula Não saia contrato Era terrível Para você trabalhar Mas eu Trabalhava por fora E nunca larguei A faculdade Porque eu queria Viver aqui dentro Eu queria viver Aqui dentro Da universidade Era muito melhor Que hoje Era pequena Tinha uma direção Brigavam muito Como brigavam Naquela época Que a Cláudia Falou Não é? Era a mesma briga E aquela briga Que tinha aqui Começou lá Aquela briga Transferiu para o lugar B Do B para o C E veio cair E aqui dentro Não Ela lembra E assim ficou A minha vida Ligada a essa instituição Eu não queria sair daqui Eu queria entrar E não queria sair nunca E hoje estou aqui Até hoje 90 anos O pessoal todo Aqui ao redor Que se deu comigo Eu gosto de ensinar Também gosto de descobrir Gosto de criar matemática Mas a matemática É uma coisa perigosa É como diz Whitehead Diz o seguinte Que a matemática É que nem a alma Do pai do Hamlet Quando você pensa Que ela está ali Ela não está Está em outro lugar Aí você vai lá E já está Mas você não acha E vive a vida toda Em busca de alguma coisa Que não existe Essa É a vida Intelectual Que é uma vida gostosa É uma vida Que você fica Provocado E alguns reagem Outros não Eu reajo muito Essa influência Que ele teve Na minha carreira É uma influência Tão grande A disciplina Com que eu levo As minhas aulas As questões Que eu discuto Com os meus alunos Elas parecem Que estão realmente Dentro do meu gen Que fazem parte Da minha história Porque O exemplo Que eu tive Dentro da minha casa Então eu quero agradecer Ao meu pai Por tudo que ele Eu fiquei muito impressionada Com essa homenagem Porque a gente tem ideia De quanto ele era grande Mas De quanto ele é grande Mas Isso se tornou Tão sólido Hoje Para mim Que até me assusta A importância Que ele teve Dentro da Universidade Federal Do Rio de Janeiro O evento Que está tendo hoje É mais uma prova Do quanto você é querido E amado Por todos Que estão à sua volta O quão influente Você é A importância Que você tem Na vida De tantas pessoas E a gente Fica muito feliz Muito honrada De ter oportunidade De estar junto De você Nesse momento E de ter acompanhado Você ter acompanhado O crescimento De todas nós Bastante E pela influência Que você e a vovó Tiveram na nossa vida E nos tornou Pessoas As pessoas Que somos hoje Muito obrigado Eu não merecia Tanto Porque nunca Esperei tanto Tá Fiquei emocionado E estou emocionado Não choro Porque homem não chora Eu lhe dei 20 mil reais Para pagar 3,3 mil Você tem que me votar 17,7 mil 17,7 mil Mas se eu lhe dei 20 mil reais Para pagar 3,3 mil Você tem que me votar 16,7 mil Mas 16,7 mil 16,7 mil 16,7 mil Por que 16,7 mil 16,7 mil Mas se eu lhe dei 20 mil reais Para pagar 3,3 mil Você tem que me votar 16,7 mil Mas 16,7 mil 16,7 mil 16,7 mil 16,7 mil 16,7 mil 16,7 mil 17,7 mil 16,7 mil 16,7 mil 16,7 mil